Pare com essa guerra maldita Amai o teu irmão como a ti mesmo Assim Jesus Cristo nos falou Depois morreu na cruz crucificado Seu sangue por nós ele derramou Ninguém seguiu os seus ensinamentos Agora o sofrimento se espalha O homem esqueceu seus mandamentos E se mata nos campos de batalha Pare com essa guerra maldita Pare não guerrei mais não Porque a humanidade está frita Pare de matar o teu irmão Jesus por que não volta aqui na terra O povo está ansioso pra te ver Na outra vez ninguém te compreendeu Mas hoje eles vão te compreender A raça que teu pai criou um dia E fez multiplicar sobre a terra Está se destruindo pouco a pouco Jesus vem acabar com essa guerra Pare com essa guerra maldita Pare não guerrei mais não Porque a humanidade está frita Pare de matar o teu irmão Pare com essa guerra maldita Pare não guerrei mais não Porque a humanidade está frita Tchau Tchau Tchau